Olá, este programa tem o apoio da Ultrafarma, que além de vender medicamentos mais baratos realmente, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização. O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da maior farmácia online do Brasil. O segundo domingo da Páscoa, a pedido de Jesus misericordioso, é dedicado à Divina Misericórdia. Jesus prometeu, quem a celebrar, eu a curarei e a fortalecerei. Venha participar da Festa da Misericórdia. Missa com Padre Alberto Gambarini, no Santuário Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, Largo da Matriz, Centro Itapecerica da Serra. Para mais informações, 4667 4353 ou no site encontrocomcristo.com.br Olá, eu sou o Padre Alberto Gambarini e tenho a grande certeza que é Deus que permitiu que a gente esteja junto. Acompanhe-me também através das minhas redes sociais para que o dia inteiro nós estejamos juntos. Santa Catarina de Sena diz, É obrigação de todos, edificar os demais com uma vida boa, santa e honesta. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Paul Claudel foi um famoso escritor francês e diplomata. Na sua juventude perdeu a fé em Deus. Sua vida foi marcada pelo ambiente sem amor de sua família e pela influência de escritores ateus, isto é, que não acreditavam em Deus. Ele próprio descreve como era, nesta época, o seu estado de alma. Vivia, então, na imoralidade, ele diz, e pouco a pouco caí em estado de desespero. Esquecera completamente a religião. A seu respeito, a minha ignorância era selvagem. Porém, aos 20 anos de idade, por ocasião do Natal, entrou na Basílica de Notre-Dame, em Paris. E durante a missa, acontece aquilo que seria impossível. Tem um encontro com Cristo. Ele escreveu sobre este grande dia. Foi então que se deu o acontecimento que ia mudar a minha vida. Diz Paul Claudel, num instante, foi sacudido o meu coração e passei a acreditar. Acreditei com forte adesão, com o bem-estar de todo o meu ser, com perfeita convicção. Com certeza isenta de qualquer dúvida, quão felizes são aqueles que têm fé. E ele completa, Deus existe, está aí, é alguém, um ser pessoal, tão pessoal como eu. E ele termina dizendo, ele me ama, ele me chama. Meu querido e minha querida, o poder do amor de Jesus presente na Eucaristia, naquela missa da noite de Natal, foi capaz de ajudar este homem a libertar-se da sua confusão interior, como também da sua imoralidade e da falta de fé. Depois de sua conversão, passou a escrever somente obras que honravam a Deus e glorificavam a sua divina misericórdia. Esta foi a maneira de reparar e agradecer a Deus toda a bondade manifestada na hora da sua conversão. Este programa deseja ser também para você a oportunidade, para que você experimente este poder de Jesus. Realizando a sua promessa em Apocalipse 21, 5. Eis que eu renovo todas as coisas. Deus quer renovar o seu coração e dar a você a certeza, ele te ama. E com este amor, realidades impossíveis acontecerão em sua vida. Você descobrirá um Deus que não está longe, mas que está junto de você, pronto a te abençoar, como agora eu creio que ele está fazendo. Amém. Estamos na primeira semana do mês e eu senti no coração para agradecer a você, colaborador do programa Encontro com Cristo, porque é graças a você que nós estamos levando a mensagem do Evangelho. Eu peço que o Deus Todo-Poderoso possa derramar muitas bênçãos em sua vida para que sempre tendo para suas necessidades, ainda tenha para todo tipo de boa obra. E você, que deu programa e ainda não colaborou, ajude-nos. Com o quanto você puder, é muito fácil. Você pode receber a minha cartinha mensal ligando de segunda a sexta-feira para 0 operadora 11 4667 4353 ou você pode doar agora, incendiado pelo amor de Deus, através do QR Code ou a chave Pix. De coração, eu agradeço também a você e você verá como a sua doação se multiplicará em graças. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas me telefonam, escrevem, falando que estão em depressão ou têm algum parente e amigo nesta situação? O Salmo 22, versículo 4 diz É com esta palavra que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres rezando as três Avemarias e pedindo a intercessão para a cura da depressão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora eu vou estender as minhas mãos sobre esta água para que ela se transforme em um medicamento espiritual para dar a você o remédio de Deus para a depressão. Deus maravilhoso e Deus bendito, que todos aqueles que beberem desta água possam experimentar a certeza do seu amor e sair do vale escuro da depressão. Amém. Beba um pouco desta água. Receba a bênção para a depressão. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, abençoe a todos aqueles que estão na depressão, trazendo uma nova confiança e alegria. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria! Você está procurando respostas para suas dúvidas pessoais ou para críticas que são feitas à doutrina católica? Você deseja respostas da escritura, da tradição e do magistério? Então, o livro certo é este que eu estou lançando. Católico Sem Dúvidas. Um livro que irá iluminar as suas dúvidas e irá mostrar a beleza de a gente ser católico. Adquira o livro Católico Sem Dúvidas em qualquer boa livraria católica perto de você ou ligue para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site encontrocomcristo.com.br É o livro da hora! Olá, este programa tem o apoio da Ultrafarma, que além de vender medicamentos mais baratos realmente, tem uma parte das suas vendas revertidas para a evangelização. O programa Encontro com Cristo agradece o carinho do seu Sidney Oliveira e a importante contribuição da maior farmácia online do Brasil.